Música Cara, a gente já veio uma confiança enorme, velho. Então, eu não tô ligado a todos. Eu já vi uma confiança e agradeço a todas as equipes que participaram desse campeão. E especiais que chegaram na final. A gente se uniu bastante nessa caminhada, nessa fase mata-mata. Parabéns a todos. Vou passar nesse momento com esse troféu. Como vice-presidente deste torneio, parabéns pela participação. Santa Terezinha, se não fosse por eles, vamos olhar aqui. Mas o nosso Real Madrid é o velho Real Madrid. Parabéns, doutor Jumar, apoiar o nosso nosso município. A Secretaria de Educação, junto com a Diretoria de Esporte, caminhando junto com o doutor Jumar, cada vez mais apoiando... A nossa torcida que vem nos apoiando. A boa torcida que a gente não tinha, vem nos apoiando no campeonato todo. E esse aí agora é só comemorar. Parabéns a todos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri